Bruno, que perguntas aí? Ô Rafael, eu queria que você falasse até pelo lado como torcedor, né? Porque você elencou aí vários pontos aí que o Atlético tem, né? Que são primordiais para um time ser campeão, né? Salário em dia, estrutura, preparação física, diretor. Então, na sua visão, eu acho que essa é a grande pergunta do torcedor hoje, né? Então, o que que tá faltando? O que que tá dando errado? Porque o Atlético tem tudo, tem estrutura, salário em dia, tem um elenco que eu concordo com você, que é melhor do que o do ano passado. O treinador é, pra mim, o melhor treinador da história do Atlético, é o que ganhou tudo ano passado, praticamente, tá aqui de volta, diretor de futebol, a mesma estrutura, vocês por trás. O que que você acha, você, até como torcedor, Rafael, o que que tá faltando ao Atlético pra voltar aos trilhos? Porque esse ano, eu acho que, como foi pra mim, pra você como torcedor também, deve ter sido um pouco frustrante, porque a expectativa era, que a gente esperava, era que fosse, pelo menos, talvez não como ano passado, mas próximo ali, né? E não foi o que aconteceu. O Breira pergunta boa, né? É claro que a gente tá muito, muito triste, né? E o que a gente falou no ano passado, aconteceu, é garantir título, a gente não pode garantir. Vamos buscar sempre montar elencos que sejam protagonistas, que consigam brigar de igual pra igual, que estejam sempre entre os três ou quatro melhores elencos do Brasil. A consequência disso, no médio e longo prazo, é ter uma boa quantidade de bons resultados. Um ano vai ser um pouco pior, outro ano vai ser melhor, né? Nesse ano, de fato, o desempenho tá muito abaixo do que a gente esperava. A gente não imaginava que fosse acontecer isso. Acho que teve um pouco, nas Copas, né? A gente pegou um cruzamento ruim com o Flamengo e com o Palmeiras. Minha opinião é que a gente foi bem melhor que o Palmeiras nos dois jogos, poderíamos ter passado. Foi muito melhor do que o Flamengo no Mineirão, e fizemos um jogo muito ruim, o Maracanã muito ruim. Agora, no brasileiro, de fato, o desempenho, estamos com 52% de aproveitamento, né? Não dá pra entender. E aí, eu acho que não tem uma bala de prata, sabe, Breno? É uma conjunção de fatores porque se a gente começar lá no começo do campeonato, né? A gente... Primeiro, teve um descasamento, talvez, de entrada e saída de atleta. Isso, acho que prejudicou um pouquinho. Mas a gente tinha que fazer por necessidade financeira, né? A gente teve que vender alguns atletas. Segundo ponto, algumas lesões atrapalharam. Não sei se vocês lembram. Coincidiu um pouco com a data de convocação, com as vendas que aconteceram, e mais algumas lesões. A gente chegou a jogar alguns jogos com um elenco muito enxuto. Um terceiro ponto, que aí não é... A gente fica... A torcida fala, pô, mas estão procurando desculpa, né? A gente, infelizmente, teve uma arbitragem que foi muito ruim contra o Atlético no começo do campeonato. Acho que a gente talvez tenha deixado uns seis pontos pra trás, né? Naquele começo de campeonato. O time, acho que ainda estava jogando num nível mais elevado. O Atlético ficou muito marcado na imprensa de São Paulo e do Rio. Bateram muito no clube. Inclusive, aqui, a Globo Minas, né? Fez uma matéria muito infeliz dizendo que o Galo só teve um bom desempenho pelo apito. Que é uma tremenda domen justiça, né? Com os nossos atletas, com os profissionais que trabalham tanto lá, que estão lá no dia a dia do clube. Com a torcida que fez um show, que deu um show no ano passado. Eu acho que as conquistas foram fruto de muito trabalho, de muita gente séria. Com os nossos atletas, de todo mundo que esteve participando desse projeto, de alguma forma. Mas isso, de alguma forma, estigmatizou o clube. E a gente, acho que perdeu alguns pontos por esse estigma no começo do campeonato. E aí vai passando o tempo, né? O elenco também perde um pouquinho da confiança. É um elenco super sério, jogadores que não dão trabalho, muito disciplinados, que treinam, que não atrasam, que não podem reclamar de nada. Agora, pode ter ocorrido talvez um pouquinho menos de... Um pouquinho menos de concentração. Um pouco de relaxamento. É, nem relaxamento, né, gente? O esporte é um negócio muito duro, né? O Galo jogou mais de 100 jogos no começo do ano pra cá. Então, é um desgaste mental e um desgaste físico enorme. Enorme. O Hulk, um atleta de 36 anos, super profissional. Olha a quantidade de jogos que ele jogou nos últimos 18 meses. É um absurdo. Arana, Allan, uns atletas que jogaram mais, os Arates um pouco menos, ele sendo ele machucou. Mas muitos atletas jogaram uma quantidade de minutos absurdo. Que chega um momento que cobra um pouquinho o preço. um desgaste mental e um desgaste físico. A gente acha que a vida de atleta é mole. É uma vida duríssima. Que viaja a semana toda, chega no hotel, tem que fazer fisioterapia, tem que ir ao horário de alimentar. São sete dias por semana trabalhando de forma ininterrupta. Isso causa desgaste emocional. Então, acho que teve em algum momento, talvez até no momento atual, nos últimos meses, um desgaste mental e um desgaste físico. Não é relaxamento. Não é que o clube não quer ganhar mais. Os atletas não querem ganhar mais. Mas em qualquer esporte, no tênis, na NBA, em qualquer esporte, tem um desgaste mental. Acho que no momento atual, a gente pode estar passando por ter competido por tanto tempo em alto nível. Vem do brasileiro lá de 2020, que a gente ficou em terceiro lugar. Então, são muitos dois anos com muito jogo, muito intenso, muitas competições. Foram seis títulos que para ganhar um título, você tem que ir até o limite físico e mental, senão não ganha o título. E nosso clube, nosso time entregou tudo isso durante dois anos. Então, chega um momento que pode ser que essa sequência toda cobre um preçozinho. Então, se a gente somar todos esses pequenos fatores, talvez seja a explicação para um aproveitamento abaixo do que a gente gostaria. Acho que não tem uma bala de prata. Se dissesse assim, pô, o Atlético está devendo o salário a dois meses para os atletas. Fácil de explicar, né? Ou o Atlético não tem um CT para treinar, ou não tem elenco, ou tem um técnico muito ruim. A gente explicaria, mas não tem uma explicação tão óbvia. Então, acho que assim, são pequenos fatores somados repercutem nesse resultado que deixa a gente triste, né? E que tem ficado um pouquinho abaixo do que a gente gostaria. Não sei se você concorda, Breno. Você faz o mesmo sentido a minha frase. Mas essa é a minha percepção de torcedor e também de quem está lá vendo um pouco do dia a dia e procurando essas explicações todo dia. É, o que você falou, a gente ouviu muito do Cuca ontem, né, Rafael? Ele fala também muito isso. A gente também comenta isso aqui. Mas a gente não deixa de se ficar frustrado, né? Que é o lado do torcedor que a gente sempre quer estar ganhando, né? Faz parte. Ô, Breiro, quando o galo perde, a gente não dorme, né? Bem-vindo, né? Muito, muito ruim. Foge do hospital, não dorme, é um saco. A gente fica muito triste, né? Muito triste. Muito triste. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL